Olá Criativa! Mais uma vez seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje com o terceiro vídeo da série Flor de Papel com Furador de Escalope. Eu resolvi fazer esta série de vídeos para mostrar que com uma ferramenta simples, como um furador de escalope, você pode usar a criatividade e transformar em outros tipos de trabalho. Como por exemplo, flores. E nós vamos fazer hoje mais uma florzinha muito bonitinha, utilizando apenas materiais simples e furadores de papel. Eu sou a Tereza, do ateliê Tereza Succo, e vamos para o vídeo? Neste vídeo vamos utilizar um bloco criativo de 120 gramas, mas, como já falei em outros vídeos, você pode utilizar papel 180 gramas, que sempre dá um resultado melhor. Vamos utilizar dois furadores de papel, sendo um de 2,5 polegadas e outro de 2 polegadas. Vamos precisar também de uma pinça de ponta fina, palito de churrasco, lapiseira, bolhador médio, uma espátula ou uma régua, meia pérola de 10 milímetros e uma moedinha de 10 centavos, ou de 2 centímetros de diâmetro. Vamos precisar também da base de EVA, e de cola branca, e de cola lantejoula. Faça dois recortes com o furador de 2,5 polegadas, e faça um recorte com o furador de 2 polegadas. Use a moedinha para fazer um círculo no centro do escalope. Esta moedinha vai servir para a gente marcar o tamanho das pétalas, para que elas fiquem todas iguais. Recorte três gominhos do escalope de cada vez, tomando por base o círculo que você desenhou. Assim, todas as pétalas ficarão do mesmo tamanho. Observem o círculo que você desenhou. Observe se ficou algumas rebarbinhas de papel, e retire os cantinhos para que fique um bom acabamento na pétala. Agora, faça um círculo no escalope menor, mas usando a pérola como molde. E, enquanto isso, me deixe um like, para eu saber se você está gostando do vídeo. E também recorte de três em três gominhos, sempre levando em consideração o círculo, como limite do corte. Vamos bolear a flor, passando a régua ou a espátula por trás de cada pétala. E aí Você pode fazer o círculo de cada pétala. Você pode dar forma ao miolo na palma da própria mão, ou utilize a base de EVA e um bolhador. repita o processo com as outras duas pétalas. Observe que o círculo que você desenhou deve ficar pelo lado de baixo, por trás da pétala, para que não apareça quando a flor estiver finalizada. Assista também aos outros vídeos da série. Vou deixar na descrição do vídeo uma playlist para que você não perca nenhum. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Cole primeiramente os escalopes maiores. Sempre intercalando as pétalas. E em seguida, cole a parte menor sobre as outras duas. Por último, aplique um pouquinho de cola lantejoula no centro da flor. e cole a meia pérola. E cole a meia pérola. E está pronta a nossa florzinha. se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.